O melhor exemplo de reformulação de um edifício que foi feito numa certa época, foi usado para um determinado fim e depois ele foi abandonado para esse fim e ele foi reformulado para outra finalidade. Era uma fábrica, uma antiga fábrica, que ficou abandonada há alguns anos, o Sesc comprou esse prédio e pediu para a Lena Bombardia dar a outra finalidade, que era ter um teatro, um centro de convivência, biblioteca, um lugar para os elinhos, tudo isso aí, dentro desse espaço. E ela fez maravilhosamente. Quer dizer, ficou sendo um novo espaço urbano dentro desse edifício aí, ela fez ainda um outro edifício do lado, uma grande choperia, onde o pessoal vai lá, bebe chope e o Sesc adaptou para ter shows lá dentro também. Do lado Descartes tem uma praça coberta e lá dentro tem um riacho que passa lá dentro. Tem a biblioteca, tem um local suspenso que é para as crianças brincarem. Um pouco adiante tem o teatro. Então é uma adaptação de uma antiga fábrica para um local de lazer muito interessante. E depois foi feito também um outro edifício, aí é um edifício novo, para esporte, para a tática de esporte. É um local onde tem os pés direitos diferenciados e tem umas janelas com formas muito diferentes uma da outra. E faz com que seja um edifício muito característico também, por causa dessas janelas. Que não são nem janelas, são uns vãos transparentes. Então esse projeto do Sesc do Pompeia é realmente uma coisa que, quer dizer, é mais um projeto em que a cidade se confunde com o uso a que ele foi destinado. Então a cidade entra lá dentro mais uma vez. Então esses eu acho que são os edifícios que mostram a fluidez do espaço urbano para dentro da propriedade privada.